Estamos aqui no Pop Playtime capítulo 2 e eu vou dar play agora pra que a gente possa jogar Lembrando a você, se você é novo aqui no canal, deixe de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho Se você quiser mais Pop Playtime e se o vídeo for bem, eu posso trazer mais aqui pro canal Beleza? O capítulo 2 acabou de chegar aqui no Moblox e bora que vamos Enquanto carrega aqui, gostaria de dizer pra você que o meu curso como ser um youtuber tá com desconto exclusivo E ele acabou de sair, tá com pouquíssimas vagas Então acesse aí o primeiro link na descrição e cresça o seu canal junto com o Fera Sim, eu vou te ajudar a crescer basicamente Acessa logo e não perca tempo, vamos que vamos agora pro jogo Caí igual aqui mano, meu Deus do céu Que isso gente, que que isso que tá acontecendo, onde que eu estou? Ok, ok, tá tudo tranquilo Tá, tem uma cadeira aqui Eu acho que alguma coisa saiu dessa cadeira Se você apertar aqui ele joga a mãozinha, mas enfim, não serve pra nada a mãozinha Caraca velho, alguma coisa saiu dessa cadeira hein Ela tava com vibrações ruins dessa cadeira aqui Tem um negócio aqui Enfim, vamos sair daqui Tem um ursinho Ok E vambora Não faço ideia de onde que eu tô, cara Não sei nada do Poplay Time Capítulo 2 E nem joguei ainda Eu vim jogar aqui direto no Roblox Meu Deus, tem uma casinha Tem um baúzinho também Deixa eu ver o que que tem aqui dentro Nada Não dá pra abrir E ouve alguma coisa Tem uma almofadinha A almofadinha faz barulhinho de coisa Clique para... Eu quero ir pra lá Tem mais outro lugar pra ir? Não tem É só aqui mesmo Então vamos por aqui Deixa eu encostar a porta Olá, vambora pessoal Tamo na fábrica Tamo na fábrica Tamo tranquilinho Eu preciso achar uma chave Ok Olha o Hug Que susto, mano Eu ouvi um barulho Procure a chave vermelha Procure a chave vermelha Ok Ok, ok A chave vermelha é pra cá Tá, tem como Clicar aqui E aqui com uma mão É isso? Ah, sem energia Tá, então tem que ir pra lá Pra primeiro ligar a energia Não acredito nisso Usa a... Mão azul pra quê? Pra segurar? Olha, que legal Caraca Eu não sabia disso Legal, legal, legal Ele pulou De um lado pro outro, cara Que da hora Tá, ok O que que tem aqui? Tem caixas Que eu consigo puxar? Não E tem um negócio aqui também Deixa eu tirar essas caixas da frente Eu consigo tirar? Não Que estranho Ok Ah, eu consigo empurrar Ah, deu pra empurrar Deu pra... Ah, a chave aqui, ó Quer dizer Não sei se é a chave É a chave? Ah, é a chave, beleza Ok, peguei duas chaves sem querer Bom trabalho Agora Pode desbloquear o quarto Beleza, ok Agora que eu posso desbloquear o quarto Tranquilo Foi fácil 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 demais Por enquanto, né Não sei se tem alguma... Algum segredo aí Que consegui passar Beleza Tranquilo, tranquilo Aqui Chavinha pra cá Aqui e agora Pra usar a chave Tem que parar a abrir Ah, ok Hum, tranquilo, tranquilo Hum, uma ventilação Ai, caraca Tem alguma coisa na ventilação Na verdade Tá O que que é isso, gente? Tem uma boneca Tem um... Sei lá Por que que tem uma boneca na ventilação Ok Ok, tudo bem É uma bonequinha me olhando Ela tava empolgadinha Olhando pra mim Tudo certo E aqui tem o que mais? Ah, de novo Esses negócios de luz, cara Sala de eletricidade Olha só O que que eu fiz? Tânio é um... Ah, tá, 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 tá Tem que trazer energia Pro gerador Eu posso fazer isso aqui? F Não sei o que acontece Segurando F Mas só acontece alguma coisa Ok 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 Dá pra ligar os geradores Liguei Liguei os dois Ah, a bonequinha que tá falando Agora que eu entendi Eu não vi a bonequinha Eu vi ela agora Por que ela tá aqui? Tô com medo dela Ela tá muito estranha Ah, agora que eu liguei a energia Eu posso voltar lá Na verdade Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar tudo Vamos voltar tudo Belezinha Tudo tranquilo Bora, bora, bora Quero ver o que tem lá Aqui tem energia agora Agora eu posso colocar a mão ali Colocar a mão aqui E aí Boa, garoto Bora, bora Ligou Nice Agora é só apertar aqui Que ele pula pro outro lado Beleza Ah, I'm here Ela tá onde? Onde você tá? Ah, ela tá ali Legal Ela tá olhando pra um poço Que que é isso, parça? Que que é isso? O que foi? Meu Deus do céu, mano A Mother A Mother Longlass Não A outra lá do bração Puxou ela E eu tive que pular junto Meu Deus do céu Caraca, velho Que isso Onde que eu tô, velho Time on Ela tem que ligar os geradores Só que Ok Agora eu tenho que ligar na mão Será que eu consigo pular? Ok Deu certo, deu certo Agora é só ligar Liguei um Que medo, cara De errar o pulo Tá bom, ok E agora é só ligar isso aqui Tá, 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 tá Tudo certo, tudo certo Tudo tranquilo Agora é pra ir pra Game Station Beleza, beleza Tá tranquilo Que que foi isso? Nossa, eu vi uma sombra Que ruim, parce Que isso, mano Do nada ela, velho Que medo, mano Socorro, cara Que isso Ela quer jogar um jogo Se você ganhar Eu te dou o código Aqui são as regras Siga as regras Da alguma coisa Ok Cadê ela? Meu Deus Que medo, cara Socorro, velho Vamos lá Vamos jogar um jogo Estamos no Game Station É pra jogar Olá, crianças Bem-vindo ao Game Station Eu sou Estela O condutor do trem Ok Ok, ok O meu inglês é meio ruim Tô com medo Ok, tem que achar A alavanca do jogo 1 Pra iniciar Tá aqui em cima, ó Tem um botãozinho aqui em cima Não sei se é isso Acho que é isso Ah, é aqui, ó Beleza Foi o primeiro jogo O primeiro game É Musical Memory Que é esse aqui, ó Agora é só pular aqui Ah, descer a escadinha Beleza Ok, ok O jogo da memória É só que musical Tá Ah, é pra vir pra aqui Nossa, um buraco na parede Beleza, gostei Gostei, vamos ver Caraca, agora eu tô entusiasmado aqui Beleza Tem mais o que aqui? Pra cá tem uma alavanca Liguei The Molding Room A sala de molde Preciso dar mão verde pra abrir isso Ligue as máquinas para criar a mão verde Liguei essa 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 E falta uma Essa Hum, procurar o pente Colocar na máquina O que é o pente? Pente é... Pincel, né? Ah, é a tinta no caso Tinta, perdão Procurar a tinta e colocar na máquina Tá, eu não sei Cadê? Eu tenho que procurar a tinta Eu não sei onde que tá a tinta Pra cá não tá Pra abrir aqui não dá Aqui, aqui, achei Achei Coloque a tinta na máquina Pronto Colocado Agora já pra ligar a máquina Beleza Vamos colocar a máquina Liguei a máquina Bom trabalho Agora espere a mão verde Ah, aqui a mão verde Opa Nice Agora dá pra ligar as coisas Da hora Gostei Caraca, esse jogo tá bom, velho Meu Deus Eu achei que fosse tão bom, não Caraca, velho O que foi isso? Tá tudo bem Bora Tá, beleza Nossa, da hora demais, cara Da hora Meu Deus Parou a música Ai meu Deus Memorize a cor Ok, não é pra usar Tá, calma Calma que eu tô Nossa, eu tô tentando entender Muita informação Vem uma do lado Tá, 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 tá É difícil explicar pra vocês, galera Mas eu vou tentar Fazer do melhor jeito aqui Pronto, pop Pronto Vamos começar o jogo Bora Caraca, eu tô com medo Red Laranja Vermelho Laranja Laranja Vermelho Laranja Meu Deus Errei, desculpa Não é laranja É amarelo Laranja 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 Caraca É pra colocar de novo Calma Vermelho Laranja Laranja Pronto Tá, tá, tá Calma Vermelho Laranja Como assim, velho Que susto, mano Olha lá, olha lá Bicha, olha lá No canto lá Eu perdi? Eu não entendi Tá, eu acho que eu perdi Nossa, mano Caracas, velho Eu acho que eu perdi, mano Ah, eu tô muito triste Ah, por que que eu perdi? Nossa, eu sou muito ruim Tem pessoa atrás de mim? Que medo Essa é a Rainhouse Tá sem energia no elevador Ela, eu preciso de uma parte do elevador para funcionar Ok Cureavate que está faltando Ok Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tô, tô, tô ligado Tô, tô gostando desse jogo Caraca, velho Aqui, ó Achei Achei Nice Agora Coloque o Mecanismo lá Só saquei pelo medo Que eu tô com medo agora Não sei por que que eu fiquei com medo Mas eu fiquei com medo Que alguém deu uma risadinha Deu certo Vai subir? Não sei Isso é pra subir Ah, aproveitar o botão Bora Beleza, tudo certo Agora volte para o Game Station Bora, bora voltar para o Game Station Tô gostando, cara Gostei Tá, o Game Station aqui Beleza Ok, agora é pra mexer a alavanca pro jogo 2 Mas eu vou encerrar por aqui esse vídeo, pessoal Se vocês quiserem a parte 2 Deu jogando os outros jogos Ou finalizando o jogo Comente aí embaixo Compartilha muito com seus amigos Que esse vídeo aqui Vá bem aí no canal Pra que eu possa sair um pouco Do sistema de Godzilla E um pouco a Popa Playtime E outros jogos Beleza? Não esquece de apoiar aí Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Valeu, Cateia Falou!